Já. Olha aí que vai dar uma volta só e já acabou. Agora encheu tudo, tá vendo? Agora nós vamos começar a negoçar. Não é gostoso? É gostoso, viu? É legal. Não é assim. Nós vamos na montanha russa o dia que a gente for na Disney. E aí nós vamos. Aí vocês vão ver o que é ruim. Aquele minhotão, aquele minhotão ali é só o treinamento. O minhotão é só o treinamento. Nossa, a Joa balançou. Olha o minhotão ali. O que dá mais medo é o minhotão. É o minhotão também. A gente é muito igual. Carre de bate-bate, tem que gostar. É, né? Carre de bate-bate, eu queria ir lá. Aquele que dá medo. Não, eu vou mais a te ajuda aqui. Mas depois vocês vão no bate-bate. É, eu mandei. Tinha que falar assim, ó. Qual que é a velocidade que vocês querem? Mil, 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 mil. Aí fala assim. Aí fala assim, ó. Pra criancinha, pra criancinha é dois. Um. Esse aí também dá medo, ó. Aquele ali, ó. Aquele ali. Ó, esse aí, ó. Esse aí, ó. Esse dá um negócio pra gente. Então, isso aqui era assim. Era daquele jeito de cadeira. Não, é? Aham, eu lembro. Eu fui quando era daquele jeito. Aí eu fiquei com medo. Aí eu fiquei com medo. Ai, aquele ali eu tenho coragem. Ai, mais ou menos. Oi? Acabou não, tem mais um. Aquele aqui, diga assim. Sei lá. Esse aqui eu vou. Acho que eu vou passar mal, mas eu... E começa assim, né, Gil? Aí ele vira de lado. Aí ele sobe, ele vira, ele desce. Aí dá medo. A gente fica com medo. É. Acho que agora acabou. Não, tá aguardando. Olha aí, ó. Vai de lado, viu? É. Olha, é aqui. Assim. Assim. Vai mais um? É. Acabou? Não, vai mais. É. Estão com esses olhos. Estão com esses olhos. Estão aqui. Aí quando a gente já tá cansado de girar, ó, você vai ser do povo. Não, mas aqui não cansa não. Aquele lá eu não vou não. Não balança não. Eu queria ir naquele ali, mas acho que eu vou vomitar se eu for. Aquele ali que parece um spinner. É, um presidente. É mesmo, parece um... É, aquele não é bom não. Eu já fui uma vez. Aquele eu já fui uma vez. Então, ele já deixou a gente até umas três. Aquele ali dá doideza. Aquele que parece um spinner. Você quer ir, pai? Como você quer? Feita naquele ali que gira, gira. Ou no gira, gira ali. É, vai no fio. É, vai no fio. Depois eu vou levar. Claro que não. Você vai na... Ela não pode não, mãe. É, é, a criancinha não pode não. Não, aquele é pra duas. Nem aquele lá não pode, ó. Aquele ali, ó. Não, não, não. Não, 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 não. Você fura aqui. Você fura o negócio aqui. Chegou, você vai furar o trem. Agora quer comer. Olha o Bela, olha o Bela. É, começou a andar do lado. Tem que avisar que vai andar. Esse aqui eu tenho medo. Olha o vinho, ó o Bela. E se estiver chovendo, aí não anda não, né? Anda. É. Uai, aí é perigoso. Dá uns raios. É, eu não ando não. A Bela ficou com medo, minha calma. De novo, ela ficou com medo, minha calma. Ficou? Ela me segurou assim. Olha lá, aquele é muito bom. Ah, é, aquele da barca foi o Fri, ó. É, aquele lá eu gostei. Aquele lá é um video game. A gente passava perto do homem, a gente estava assim. Olha, maço. A gente passou a dançar. Olha, maço. Ele começou, aí ele olhou pra minha cara, fica tipo assim. Ah, menina, tá de boa. Aí ele sentou o treco. Ele sentou a mão no treco. Olha lá, aquele que a gente viu, Ju. É. Depois desse aqui, vamos naquele de novo? Aquele? Qual? Aquele? Aquele lá. Eu vou naquele que a gente não for. Parece uma vassoura. É, eu vou naquele que parece uma vassoura. Ah, naquele menino não. É, até o pai queria descer. Ele tá assim, eu não quero mais não. Olha lá, a gente tá acompanhando eles. É. Aí o pai foi, tá assim, eu não quero mais não. Só que ele tinha gente. E... A bota é maior que a... Aquele ele fica assim, ó. Eu já fui naquele, aí mesmo. O gigante é maior do que aquele O que é o gigante é maior do que aquele? Está fresquinho Está gostoso, não é? Está Olha lá Está fresquinho 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 Dá para não cair meu telefone Está fresquinho 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 Está fresquinho